E aí pessoas, tudo bem por aí? Eu sou a Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês duas ideias de customização de shorts pra Copa do Mundo São duas ideias bem legais, bem fáceis de fazer Inclusive em uma delas eu vou ensinar pra vocês a técnica do tie-dye Que é aquele tingimento em roupas em degradê Mas eu vou ensinar pra vocês de uma forma diferente Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho Ou então aqui na minha foto no cantinho da tela Se inscreve e ativa o sininho porque aí você não perde nenhum vídeo meu E se estiver gostando do vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo Que isso ajuda muito no crescimento do canal e eu vou ficar muito feliz E se quiser me acompanhar, me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui no canto da tela Que é dressacaroline com dois N's Então, chega de enrolação e bora lá aprender? Eu peguei em shorts que eu tinha aqui em casa e uma bandeira tipo de tecido Marquei nela a parte dos shorts que eu queria colar bandeira e recortei Eu usei a cola universal pra colar bandeira Mas se você quiser pode usar também a cola pra tecido Pra poder recortar a bandeira do tamanho certo que vai ficar nos shorts É só colocar ela por cima dele e ir marcando com lápis Aí vai ficar certinho na hora de recortar E pra finalizar, eu costurei em volta de toda a bandeira Pra ficar bem firme e não desfiar na hora de lavar E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like aí embaixo E ficou pronto o nosso short customizado pra Copa do Mundo E aí, o que você achou? Pra nossa próxima ideia, eu peguei um shorts velhinho que eu tinha aqui em casa E fui descosturando a barra com uma tesourinha Lembrando que eu não cortei os shorts, eu só fui cortando as linhas E como a minha barra tava separada dos shorts, eu aproveitei e tirei ela dos dois lados Depois eu cortei fora a parte do tecido que tava dobrada e ficou assim Pra desfiar eu fiz vários cortes na barra, da altura que eu queria E depois fui puxando as linhas com uma pinça O melhor é fazer os cortes com um espaço de um a dois centímetros entre eles Porque aí fica melhor na hora de puxar com a pinça Repita isso nas duas barras Até ficar assim Pra fazer o tie-dye, eu peguei a tinta pra tecido Coloquei num potinho e diluí com água Aí é só mexer bem com o pincel Se quiser uma cor mais forte, é só colocar mais tinta e menos água E pra pintar, eu usei um pedaço de esponja Aí é só ir dando batidinhas nos shorts na parte que você quer tingir Depois eu virei os shorts do outro lado e fiz o mesmo processo Lembrando que essa não é a técnica de tie-dye verdadeira, é uma outra técnica Depois eu fui esfregando a esponja nessa parte pra não ficar uma linha reta Pra fazer o verde eu misturei duas cores Mas aí se você quiser pode usar só uma É que eu queria dar um tom diferente mesmo Eu tingi só até a metade dos shorts Pra fazer a parte azul eu decidi tingir a outra parte inteira Meu intuito era deixar um tom de azul mais escuro Só que aí no final ele clareia um pouco quando seca Então eu devia ter feito mais escuro ainda Depois é só colocar pra secar no sol Depois que secou, pegue um pedaço de papelão e coloque dentro dos shorts Na parte que você deseja desfiar E usando um estilete, faça vários cortes da largura que desejar Pra dar o efeito desfiado, use uma faca de serra e vá passando pelos cortes Tomem muito cuidado na hora de usar o estilete e a faca E se você for criança, peça ajuda de um adulto Pra decorar eu achei melhor colocar uns rebites Mas se você quiser pode deixar do jeito que tá Que já vai ficar bem legal Aí eu fui colocando pra saber mais ou menos como ia ficar E depois é só entortar as garrinhas com uma faca ou um alicate E vai ficar assim Já se inscreveu no canal? Então clica aqui embaixo no botãozinho vermelho e se inscreve E está pronto mais um short customizado pra Copa do Mão Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, me conta aí nos comentários qual ideia você achou mais legal E se quiser, deixe a sua sugestão pro próximo vídeo Então um beijão e até o próximo DIY